Metamorfoses, livro 14 e 15, final, de Ovidio, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. De Pithet Canente, Shiv, Pico, primeiro rei do Lácio, fundador de Laurento, tinha menos de 20 anos, e sua beleza já ensandecia as ninfas de toda a região. Ele, porém, só tinha olhos para Canente, filha de Jano e Exime a cantora, com quem se casou enfim. Um dia, Pico saiu para caçar javalis e foi visto na floresta pela feiticeira Circe, que fazendo uso de sua magia conseguiu isolá-lo dos companheiros e declarar-lhe seu amor. Mas ele a recusou, jurando fidelidade à esposa, e ofendendo o orgulho da bruxa, que o transformou num pica-pau. Seus companheiros, tendo-a descoberto, foram também metamorfoseados em feras. Por fim Canente, depois de buscar o esposo, em jejum, por seis dias, de tanto cantar sua tristeza, desfez-se no ar, às margens do rio Tibre, dando seu nome ao local em que morreu. Pico, de Alzone a rei, Saturne a prole, nas graças corporais era extremado, do espírito nos dons não menos belo. Quarta vez o espetáculo guerreiro, quem ele disse usou de lustro em lustro, não podendo mansebo ainda ter visto, já olhos, já suspiros atraía, das driades gentes nos laços cumes. Vos o amáveis também, vos o seguiais, Cândidas filhas das serenas fontes, Os anaiades do Tibre, e do Numício, deusas do Narvelas, do Arno Pequeno, do Fárfaro Sombrio, e do Ano Puro, com as outras, que da cítica de Ana moram nos bosques, nos vizinhos lagos. Mas todas enjeitava, e que só uma, só uma o cativou, penhor mimoso, que lá no Monte Palatino Ajano, segundo a tradição, venia e lhe dera. Nos anos de Imeneu floresce a minfa, preferido entre mil competidores, eis a pico em laurento amor a entrega. Rara na gentileza era canente, raríssima porém na voz, no canto, com ele pedras, árvores movia, detinha os rios, amansava as feras, tirando as aves o temor, e o voo. Ela ao seu doce amor cantava um dia, quando aos laurentes campos contra os bravos, serdosos javalis saiu o esposo. De alentado genete o dor soprime, tem na destra e sinistra agudas lanças, preso o fenício manto em laço de ouro. Fora a filha do sol aos mesmos bosques para colher no Monte as ervas novas, distante dos circeus, a quem dê o nome. Bons ramos escondida moa sovendo, se assombra, caem-lhe as ervas que apanhará, já lhe lavra a paixão de veia em veia. Apenas volve-se do vivo assalto tenta manifestar o ardor interno, mas do genete a férvida pristeza, e os circunstantes guardas o estorvaram. Nem que te roube o vento és de escapar-me, sim eu sou a que fui, sim dá a virtude nas plantas, e meus versos não me enganam diz. E eis um javale de aéreo corpo, finge-o, perante o rei correr o manda, e mostrar que se acolhe aos densos matos em parte onde o cavalo entrar não possa. De imaginária presa alucinado, salta o mancebo das fumantes costas, segue a esperança van, falaz objeto, discorre aqui e ali pela alta selva. Já circe principia as magas preces, em verso ignoto adora ignoto os deuses, verso com que negrece, esconde a lua, com que o sol, com que o pai de sombras mancha. Assim que os sons do encanto céu condensam, que um vapor tenebroso a terra exala, e pelo bosque os mais vagueiam cegos, no escuro as guardas já do rei perdidas, apto lugar, e o tempo achando amante. Oto entre os mortais o mais formoso, suspirando lhe diz, por esse aspecto, por esses que os meus olhos encantaram, e fazem com que o Deus a te suplique, premei ativo amor, em que me inflamas. O sol, que tudo vê, por sobre a seita, duro não fujas da titânia. Circe disse, porém feroz ele a rejeita, ele rogos e afagos lhe repulsa, responde, não sou teu, quem quer que sejas. Outra me tem cativo, e praza os nomes que dure longamente o cativeiro. Os laços conjugais, os puros laços, não hei de enxovalhar de amor externo, enquanto amigos fados me guardarem. De jano a filha, a singular canente Circe, enfadada de lhe estar sem fruto, diz, Não, não as de impunemente amá-la, nem jamais tornarás a ver a esposa. Mulher depois da amante, e de ofendida conhecerás o que é. Para teu dano sou mulher, ofendida, amante, e Circe ao ocaso, ao nascente então se volta, duas vezes aquele, a este duas. Depois no corpo do gentil mancebo, três toques da aquavara, e diz três versos. Ele foge, e da própria ligeireza, da ninha e a rapidez vai admirado. Eis que subitamente em se vê asas. Afrontado, raivoso de sentir-se, a ave nova dejar nos laços bosques, despede o ferubico aos duros troncos, com fúria aqui, e ali golpeia os ramos. Cor do purpúrio manto as penas ficam, em penas o áureo nó também se torna, listra dourada ali rodeia o colo, e a pico do que foi só o resto ou nome. Entretanto, por ele os seus clamavam, sem podi-lo encontrar na longa selva. Circe enfim lhe aparece, as auras tinha adeugaçado já, já permitido, que o sol e o vento as névoas dissipassem, mil crimes exprobrando a vingativa. Guardas, monteiros o seu rei lhe pedem, e dispõe-se a cravar-lhe as ferreas lanças. Sucos de atro veneno amagam torna, à noite, os nomes dela, o caos, o averno pelo forçoso encanto ali convoca, e ora a terrível Hecate, uluando. Ei salta do lugar, que espanto! O bosque, amarelece a folha, e geme a terra, atingem-se as ervas de sanguíneas manchas, roucos bramidos saem das rotas penhas, ouvem-se cães latir, silvar serpentes, vê-se o chão delas negro, e tênues sombras nos ares em silêncio andar girando. Atônitos de horror discoram todos, mas com a vara tremenda e venenosa toca-lhe circe as bocas assombradas. Pelo tato fatal se tornam monstros de improviso os mancebos lastimosos, em nenhum permanece a antiga forma. Já no ocidente o sol fechar o dia, e com olhos, com alma em vão canente pelo perdido esposo ainda esperava. Pisam bosques e bosques servos, o povo e com fachos nas mãos exploram tudo. A ninfa de chorar não se contenta, aos ais, aos gritos, e arrancando as tranças, quantos extremos há, todos prática, sai, corre, vaga, insana, os laços campos. Seis luas, infeliz. Seis sóis a viram em continuo jejum, continua vela, por vales, por floresta, por montanhas, por onde o desacordo a foi levando. Do pranto e do caminho enfim cansada, o tibre a viu cair na margem sua. Ali ao desamparo, ali sozinha, a triste, modulando as serbas mágoas, soltava um tenu e som, qual canta o cisne e o débil verso precursor da morte. A amante deplorável manso, e manso em lágrimas saudosas se líquida, vai-se ali pouco a pouco atenuando, e nas auras sutis se desvanece. Pelo caso o lugar ficou famoso. Voz, do nome da ninfa Misranda Canente, o Priscas Musas, lhe pusestes. Comentários. Pico, rei da Osônia, no lácio, Pico era filho de Saturno, fundador de Laurento, personagem autenticamente latino. Belíssimo, despertava o amor de muitas ninfas, mas só queria uma. Canente, filha de Jane e vinilha, excelsa no canto, seu nome em latim significa aquela que está cantando. Consegue casar-se, com ela, para a satisfação de ambos. Um dia, Pico sai à caça de javalis, e deixa a esposa em casa, a cantar sua felicidade conjugal. Esta introdução é simples, consistindo em apresentar os personagens, sua filiação e idade, suas qualidades mais notáveis, e fornecer o contexto do mito. Quarta vez. Os jogos em Elde ocorriam de 5 em 5 anos. Se Pico ainda não os tinha visto 4 vezes, quer dizer que tinha menos de 20 anos. Driades. Driades são ninfas das árvores, e especialmente dos carvalhos. Naides são dos rios, Tibre, Numício, Nar, Arno, Farfar e Anio são exemplos de rios italianos. De Anacita, ou Taurica, porque vinha de Tauris, na Sítia, era cultuada em Arícia, na Itália, onde fora trazida por Orestes. Ela era também, chamada de Ana Nimorensis, Diana do Bosque, e na região do culto havia lagos e bosques, que o poeta afirma, serem cheios de ninfas apaixonadas por Pico. Anos de Imeneu, Idade casadoira. De fato, ela será entregue a Pico pelo amor, em casamento. De Alentado Genete. Enquanto Pico caça javalis, é visto pela deusa feiticeira Circe, filha do Sol e personagem importante da Odisseia. A bruxa se apaixona pelo jovem rei, e não conseguindo aproximar-se dele, por causa da velocidade de seu cavalo, e da multidão de companheiros que o cercam, usa de magia. Forma um javali falso, que atrai Pico a um ponto de densa mata, em que é forçado a descer do cavalo para continuar a perseguição. Resta um obstáculo. Os companheiros de caça, que ela dispersa enchendo a floresta de escura névoa. Estando Pico isolado e em lugar seguro, Circe lhe aparece e declara seu amor, pedindo-lhe que se case com ela. De Alentado. O primeiro dorso de Alentado Genete é o mesmo que montar um cavalo robusto. Destra e sinistra são a mão direita e a esquerda, respectivamente. O manto fenício é, na verdade, um manto púrpura, pois essa cor era associada aos fenícios. Ele é preso com um cinto dourado, e temos aí o figurino completo de Pico, que será muito relevante no momento da sua transformação. Circeus. Circeim é o nome latino do promontório Circeu, que Homero chama de Ilha Iaia, onde vive a feiticeira Circe. Cain. Pronunciar monossílabo, Cain. Versos. As plantas, evidentemente, são ervas mágicas, que ela aliás está ali para colher. Os versos são feitiços, pois em toda cultura a magia é feita em versos. Aéreo. Porque é uma miragem, e não tem corpo físico. Mostrar. Circe manda o javali correr e mostrar que se acolhe aos densos matos. É um modo de dizer que o javali não apenas penetra o mato denso, mas ele o faz de modo a ser visto por Pico, que será assim induzido a descer do cavalo e segui-lo. Fumantes. O mesmo que fumegantes ou espumantes. Não são, evidentemente, as costas do cavalo que fumegam e espumam, mas ele mesmo, por ser forte e bravo. O pai. Circe está produzindo névoas e escuridão, mas o poeta enfatiza como, ao esconder o sol, ela de algum modo ofende o próprio pai. Uma maneira interessante de amplificar a aura satânica do feitiço, dando-lhe um ar de parricídio. Apto. Achando a amante, Circe, o lugar e o tempo apto para mostrar-se a Pico. Por esses, por esses olhos, que encantaram os meus olhos e fazem com que eu, mesmo sendo uma deusa, suplique a ti, que és mortal. Titânia. Circe não é filha de Febo Apolo, mas do Titã Sol, divindade arcaica, chamada pelos gregos de Hélio. Disse. Pico rejeita rudimente as súplicas de Circe, com o discurso de esposo leal e apaixonado. Mas essa atitude é um tanto ingênua, para quem conhece a natureza feminina e o poder de uma feiticeira. De fato, Circe não pode suportar a humilhação sem vingar-se, e o faz por meio de uma metamorfose. Pico. Agora um pica-pau, em latim, picos, e seus ataques às árvores, expressam indignação por ter sido tão injuriosamente privado da esposa e da forma humana. Não se pode negar o ingênuo do poeta ao relacionar as vestimentas de Pico, anteriormente descritas, às cores do pássaro que ele se tornou. Enquanto isso, seus companheiros o procuram, em vão, pela floresta. Mulher. Conhecerás o que é uma mulher, depois de amar, e ser ofendida no seu amor. Para teu azar, sou mulher, amante, ofendida, e o que é pior, sou Circe. Amante tem o sentido simples de mulher que ama alguém. Apreciemos a impactante gradação. Para teu dano, sou mulher, ofendida, amante, e Circe. Tanto mais impactante porque é dupla, e quando ampliando o anterior. Ao ocaso, duas vezes ao acaso, duas ao nascente formam quatro movimentos. Três toques com a vara mágica, acompanhados de um verso cada, completam o número dez, que Pitágoras julgava perfeito. Não há muita profundidade neste simbolismo numérico, em relação ao contexto. São fogos de artifício literários. Circe. Transformado rei, é tempo de seus servos o seguirem. Tendo a névoa se dissipado, Circe é encontrada pelos soldados de pico, que o procuram. Vendo-a, acusam-na do crime, e exigem seu rei de volta, ameaçando a bruxa. Mas ela, derramando poções mágicas sobre a terra, e recitando suas preces diabólicas, produz um cenário terrível no entorno, confundindo os caçadores por tempo suficiente para convertê-los, um a um, em feras. O objeto indireto são, evidentemente, os companheiros de pico, que o procuram. Então o porquê, se encontra no singular. Ou o tradutor se distraiu, e errou, ou quis usar o singular pelo plural, figuradamente. No original o sujeito do verbo nem mesmo é Circe. São os caçadores que a encontram, em Veniunt, e não ela que lhes aparece. Dispõem-se. Pronunciado em três sílabas, Dispõem-se. À noite, Circe invoca entidades mais ou menos aleatórias, tendo em comum apenas a associação com sentimentos de terror e mistério. Assim como os efeitos de seus feitiços, ou o simbolismo numérico dos movimentos ao encantar pico, aqui também se trata mais de criar uma atmosfera de bruxaria, do que de representar algum conteúdo mágico concreto. À noite seus nomes sugerem Selene, deusa da lua, associada com Diana e Hecate, e invocada por feiticeiras. O caos é o abismo primordial preexistente ao mundo. O averno é o Hades, o mundo dos mortos. Hecate, sim, é por excelência a divindade das feiticeiras. De improviso, subitamente. Já, depois de mover todo o reino em busca do esposo, e de procurá-lo sozinha por seis dias, sem comer, Canente vai parar às margens do rio Tibre, e chorando cantos tristes, vai se desvanecendo, desfazendo-se no ar. Esse local, onde morrera, ficou conhecido pelo seu nome, Canens. De Aenea e Deificatione, Shiv. Já do piedoso Enéas a virtude internecer os deuses, extinguira, da própria Júnior a malquirense idosa. E, firme a herança do crescente Ascânio, repousa o pai e cabia, era já tempo de ir lograr-se dos céus o herói troiano. Vênus por ele interessar os lumes, e de jovem abraçando o colo ao gusto. Pai, nunca repugnante a meus desejos, de teu amor, lhe diz, o extremo apura, clementíssimo atende as preces minhas. Meu caro Enéas, que é por mim teu neto, grau de nome inferior alcance ao menos. De algum modo nos céus meu filho admite. Bem lhe basta uma vez, entrar no reino onde é tudo aversão, tristeza tudo, e haver passado por estes jesondas, sou a aprovação dos deuses todos, nem Saturna ficou de aspecto imóvel, antes afável ano e o rogo. Então lhe disse o pai, sóis dignos ambos, tu, e teu filho da celeste graça. Cumpra o desejo enfim, calou-se jovem. Com vozes gratas a exultante Deus a amercê retribui, e, conduzida, nas auras leves pelas níveis as pombas, dessa margem laurente, onde serpeia o numício, de canas assombrado, levando ao mar vizinho as vítreas águas. A linda se tereia ordena ao rio que tudo que é da morte a Enéas lave, e em silêncio no mar depois esconda. As ordens o Deus me do executa, tudo quanto é mortal extrai de Enéas, e coa pura corrente o volvo e puro. A parte só que é ótima lhe deixa. Eis a amorosa mãe o aromatiza, unge de óleo divino o corpo amado, honra-lhe os lábios de ambrosia e néctar, Deus o faz, que dos povos de Quirino e Indigete é chamado, e só a Bezaras. Comentários. Já, depois de todos os acontecimentos da Eneida, e de muitos outros, chegou a hora de Enéas morrer. Por seus feitos heróicos e profunda devoção, o príncipe troiano conseguirá até mesmo o respeito de Juno, antes inimiga feroz de toda a sua raça, e firmará um reino no lácio, que seu filho Ascânio herdou. A. Mãe de Enéas, Vênus, solicita a Júpiter permissão para tornar o filho uma divindade, tendo em vista sua ascendência divina e vida meritória. Todos os deuses apoiam o pedido de Vênus, até mesmo Juno, e o rei dos deuses lhe dá a autorização. A amorosa mãe lava o corpo de seu filho no rio Numício, tirando-lhe tudo o que é mortal, e depois opera nele os divinos ritos, imortalizando-o como Quirino e Indigete. Pai, o tom do discurso de Vênus é apropriado ao seu caráter, como deusa da beleza, e a sua posição como filha e súdita. Apela o amor paternal e generoso de Júpiter, a sua clemência, por fim a compaixão que possa ter do neto. Nenhum de seus argumentos é obrigante, todos são atraentes, convidativos. A eles, corresponde simbolicamente o gesto prévio de abraçar o pescoço do Pai. De teu amor, a puro extremo de teu amor. Ou ainda, atinja agora o máximo de amor que me podes ter. Por mim, por meio de mim. Como Vênus é filha de Júpiter, Enéas, sendo filho daquela, é neto deste. Uma vez, segundo Virgílio, que o vídeo reproduz, Enéas teve de visitar o mundo dos mortos durante sua jornada para fundar seu reino no Lácio. Saturnia, Juno, que é filha de Saturno. Retribui, retribuir a mercê quer dizer, apenas, agradecer pelas graças que lhe foi dada. Laurente, de Laurento, cidade do Lácio. Assombrado. As canas fazem sombra no rio, por isso ele é, literalmente, assombrado por elas. A linda Citeréia. O rito de deificação de Enéas é em tudo semelhante a um enterro. Sua parte, mortal é lavada no rio, e por ele é enterrada sob o mar, que simboliza o esquecimento completo e o retorno à matéria primordial. A parte ou mortal, porém, é embalsamada e misteriosamente divinizada. Indigete quer, dizer nativo, numa referência a Júpiter indígis, o Júpiter nacional dos romanos, povos de Quirino. Tito Livio nos conta que Enéas era adorado com esse nome. De Romvlier-se-lhe a Ecvideificatione, Chiv, Tassio morrera, e Rômulo aos dois povos equilibrava as leis, quando uma vorte dos mortais imortais ao rei supremo, deposto o morrião, falou de Starte. O tempo é vindo, o pai, porquanto Roma inrobusto alicerce está segura, e um só braço a moderar, é vindo o tempo em que alto galardão, promessa antiga a mim, teu filho, a Rômulo, teu neto, credor do grande prêmio, se efeituei, e o destinado ao céu se roube a terra. No conselho dos deuses tu outrora me disseste, Senhor, e o pio anúncio gravei no coração, gravei na mente, erguido aos céus por ti será teu filho. Ratifica a palavra Sacro Santa, ao guerreiro anuiu o anipotente, os ares condensou de opacas nuvens, no raio, no trovão pôs medo a terra. O impávido gradivo, a luz, e estrondo, vê que é dado o sinal do rapto augusto, e, firmado na lança, ao carro salta. Brutos, opressos de temão sanguento, o sonoro flagelo açoíta, esperta. Dirigindo-se o Deus por entre os ares, para no palatino, um broso cume, e o filho, que ali julga os seus quirites, arrebata dali com a mão nervosa. Nas auras se lhe vai quanto é da morte, qual a plumba e a porção, que sai da funda seu ressumante humor perde voando. Toma o romano herói radiosa face, face mais digna da morada eterna, tal como a que se vê na purpurada imagem de Quirino, imagem sua. Por morto claro esposo Ercília chora, eis dos céus a rainha ordena a íris que baixe ao mundo, e que a viúva excelsa estas benignas vozes pronunce. Ó da gente Sabina e lá se a gente honra primária, singular matrona, já digna a esposa de um varão sublime, do Deus Quirino agora a esposa digna. Não chores. Se teu ínclito com sorte morrendo estás por ver, segue-me os passos, comigo ao bosque vem, que lá verdeja no cimo quirinal, e assombra os lares do monarca romano, ir e submissa pelo arco imenso de vistosas cores desce rapidamente, e ir lá na terra, e o que ela junou viu lhe escuta Ercília. Ó deusa! Proferiu a alta matrona, de pejo os olhos elevando apenas, qual delas és não sei, mas sei que és deusa, não cabe esse esplendor a um ente humano. Guia, ah! Guia-me a ver o ausente esposo, se olhá-lo ainda uma vez me dás, o fados, a presença dos céus treina sua misto ao Romulo e o monte se encaminha, e lê do sobicó a tal mante e a virgem. Súbito, das estrelas despegado, vem direito a montanha etéreo lume, os cabelos de Ercília toca, inflama, e com ela a posse revoa os astros. De Roma o fundador nos céus a acolhe, muda-lhe o corpo antigo, o antigo nome, ora lhe chama, e de Quirino ao lado goza com ele dos romanos cultos. Comentários! Tácio, o processo de deificação de Rômulo, fundador de Roma, é diverso do de Néas, arrebatamento, e não funeral. Um foi purificado da mortalidade pela água, e o outro pelo ar, durante uma tempestade de raios. Há também neste caso a promessa antiga do pai, vantagem que Vênus não tinha. Uma última diferença, a esposa Ercília também arrebatada, por ordem de Juno, e o casamento dos dois, é imortalizado nos céus. Tácio, rei dos sabinos, que depois de uma guerra com Rômulo, aceitou governar em conjunto com ele. Depois de sua morte, Rômulo permaneceu como o rei dos romanos e sabinos simultaneamente. Marvorte, outro nome para Marte, deus da guerra e pai de Rômulo. Dos mortais, falou de Starte ao rei supremo dos mortais e imortais. O rei em questão é Júpiter. Marte tira o morrião em sinal de respeito, ato muito coerente com o tom que ele adotará em sua fala. O tempo, há um argumento de Marte semelhante ao outro, de Vênus, sendo Rômulo filho do Deus, é neto de Júpiter, e portanto seu destino interessa pessoalmente ao divino rei. Mas enquanto Vênus apelará ao amor paternal, à generosidade constante, à clemência enfim, e acrescentar o parentesco de Enéas dentro desse contexto amoroso e familiar, Marte lembra o pai Júpiter de uma promessa que lhe fora feita e, embora em tom respeitoso, adverte a palavra do rei e a sacrosanta. Ele está reivindicando um direito, que é, para Júpiter, uma obrigação. Portanto, se o discurso de Marte é muito respeitoso, o de Vênus era sedutor, e vai aí enorme diferença. Delicadamente, Vênus atrai para obter o que quer. Humildemente, Marte exige o que é seu. Se a delicadeza de Vênus pode ser vista como malícia, a humildade de Marte pode ser rudeza de guerreiro. Há muita riqueza nesta psicologia discursiva de Ovidio, e não por acaso Bocage quis traduzir ambos os mitos. Compará-los minuciosamente é ótimo exercício de retórica. O tempo. Chegou o tempo, Pai, uma vez que Roma está bem enfermada, e governada por um rei só, chegou o tempo de dar um grande presente, de cumprir a antiga promessa feita a mim, que sou teu filho, e a Rômulo, que é teu neto e verdadeiro beneficiário dela. Eis a promessa, Rômulo, que fora destinado ao céu, deve ser levado da terra. Tu mesmo me disseste, no conselho dos deuses, há muito tempo, mas eu gravei na memória a piedosa profecia. Marte, teu filho será erguido aos céus por te confirma, então, a sagrada promessa que fizeste. Gradivo. Literalmente, o marchador do latim grados, Passos. Um dos epítetos de Marte. Brutos. O sonoro flagelo açoíta, espertos brutos, opressos de temão sanguento. Brutos são os cavalos. Palatino. Um dos sete montes de Roma. Foi o local que Augusto escolheu para seu palácio, e em referência a isso o vídeo põe ali o primeiro rei romano. Quirites é um nome para o povo de Roma, derivado de Quirino, como se chama Rômulo Deificado. O poeta está aqui antecipando, pela escolha dos termos, os efeitos da apoteose. Nas auras, Enéas for alavado no rio Numício, para perder os traços mortais. Rômulo os perde pela força do vento, como o projétil de chumbo, lançado pela funda vai se desfazendo na fricção do ar. Aperfeiçoado por esse processo, Rômulo ganha a aparência de Quirino, como os romanos o conhecem. Por morto, Ercília, esposa de Rômulo, pranteia a morte do marido, mas Juno apresenteia com a imortalidade, mais que isso, com um matrimônio mortal. Dom conveniente a Deusa que rege os casamentos. Íris, que deu nome ao arco pluvial, faz as vezes de mensageira. Como seu arco liga deuses e homens, ela conecta Ercília ao céu, conduzindo ao monte, em que será deificada pelo fogo ardente dos astros. A matrona, depois da apoteose, chama-se Ora, e será cultuada ao lado de Quirino. Eis, Eis que a Rainha dos Céus ordina a Iris, etc. Morrendo, estáis morrendo por ver equivale a estáis ansiosa por ver. Comigo, o monte Quirinal era outro dos sete montes de Roma, consagrado ao Deus Quirino. Os, lares do monarca romano são o templo dedicado ao Deus. Para que houvesse tempo de já ver um monte consagrado a ele, dotado ainda de templo, deve ter havido razoável intervalo entre a deificação dos esposos. O bosque assombra o templo no sentido literal, de fazer sombra. Submissa, quer dizer apenas obediente às ordens de Juno. Pelo arco, o arco Iris, é claro. E o que ela, o que Juno lhe ordenou dizer, Iris repete fielmente a Ercília. A próxima fala é a resposta da mortal, alta matrona. Não cabe. Esta frase é apenas uma explicação de como Ercília sabe ser Iris uma deusa, pelo esplendor da sua aparência. Ercília não está recusando a honra de imortalidade. A presença. Na sua presença de Romulo barra Quirino terei a presença dos céus. Ou ainda, só de estar com ele, já me sentirei uma deusa. Romulo, o monte Quirinal. Iris é talmante e é por ser filha de talmante. Divindade Marinha. De Roma, o fundador de Roma, Romulo barra Quirino. Divlin Casaris anima em Estêlam Mutata, XV. Da tua morte, ó César, teve o mundo não duvidosos, técnicos presságios. É fama que em fulminas, atrás nuvens tubas horrendas, armas estrondosas, duros clarins os polos atruaram. Do negro parricídio anúncios dando. É voz geral também que o sol, tristão e um pálido clarão mandava a terra, que nos ares arder se viram fachos, e em chuveiros cair sanguíneas gotas. De ferrugir no véu surgir a aurora, de sangue o carro teu vir tinto, ó lua, com dolorosos sons o mocho esquerdo lugares mil entristeceu de agouros. Noutros mil marfim se viu chorando. Foram cantos, e vozes de ameaço sentidos nas florestas consagradas. Aceita os nomes vítima não houve. Feiros tumultos, iminentes males, vinham na rota a fibra aparecendo. Achou-se nas fatídicas entranhas. Decepada a cabeça gotejante. No foro, em torno aos templos, ante os lares os cães noturnos o lular se ouviram. Roma tremeu, por ela andaram sombras. Tolheiro efeito de vindouros fados, de medonha traição. Tolheiro efeito. Não puderam do céu contudo avisos. Entram punhais sacrílegos no templo. Que teatro de bárbara tragédia. Da ação nefanda, o teu senado, ó Roma. A alma Vênus, porém, baixando a cúria, entre os conscritos invisível para. Enquanto da perfidia os golpes fervem. Eis de César o espírito arrebata sem dar tempo a que em ar se desvaneça, quer apurá-lo nos etéreos lumes. Erguendo-o, vê que luz, vê que se inflama. Ela o solta, ele voa além da lua. De acesa gremia, de espaçosa cauda, no céu girando, resplandece a estrela. Comentários. Da tua morte, Bocage mutilou e adaptou excepcionalmente este trecho, resumindo a uma descrição dos agouros à morte de César, e a sua transformação em cometa. Removeu todas as referências a Augusto, a preocupação de Vênus, etc. Talvez sua intenção principal tenha sido usar os agouros como exercício de amplificação retórica. O texto em si não tem grandes complexidades. O assassinato é anunciado por inúmeros presságios, e o espírito de César é salvo por Vênus, que pretende transformá-lo numa estrela. Mas sua força própria, seu ardor especial o tiram das mãos da deusa. Em vez de estrela fixa, torna-se um cometa, cuja forma parece mais apropriada a natureza viril e explosiva daquele que destruiu a república. A admiração de Ovid por César soa bastante falsa. Sua lista de agouros é tão extensa e exagerada, que chega a parecer irônica. Isso, aliás, é um padrão nas tentativas ovidianas de lisonjear Augusto. Não duvidosos, isto é, presságios exatos, claros. É fama que, conta-se que, também é esse o sentido da expressão e voz geral que, alguns versos depois, parricídio, pode ser figurativo, pelo fato de matarem o governante de Roma, que é como um pai, mas também alude ao famoso caso de Bruto, amigo e protegido de César, que o traiu. Esquerdo, de mau a gouro. Marfim, estátuas de marfim. Aceita, os sacrifícios não eram aceitos pelos deuses. rota-fibra, intestinos, referindo-se às adivinhações por meio de entranhas de animais. Luz, do verbo luzir. César luz, César se inflama. Fim do livro, alguns comentários finais. Coleção clássica. Para Ítalo Calvino, um clássico é aquele livro que, a cada releitura, oferece a mesma sensação de descoberta da primeira leitura. Isso equivale a dizer que os clássicos possuem muitas camadas de sentido, que são penetradas e absorvidas conforme a consciência do leitor amadurece, e, dialeticamente, favorecem o amadurecimento dessa mesma consciência. Livros assim constituem uma fonte sempre renovada de ideias, de inspirações, de perspectivas sobre os mais variados problemas da existência. Por isso, são o fundamento intelectual de toda a sociedade. Por meio deles, os cidadãos preparam suas próprias inteligências para avaliar o mundo ao redor, as circunstâncias sempre cambiantes, os casos particulares que não se submetem à fácil generalização. A definição de Calvino abrange, sem dúvida, algum número de autores modernos e, por incrível que possa parecer nas atuais circunstâncias, até de contemporâneos. Não obstante, um punhado de gregos e romanos mereceu ser nomeado, por antonomásia, os clássicos. São obras como as de Homero, Sófocles, Horácio, Virgílio, Heródoto, Tito Lívio, Cícero, Demóstenes, Platão e Aristóteles. Luzes do mundo, faróis do intelecto, guias de almas nesta selva selvagia que é a vida terrena. Os grandes homens de todo o Ocidente, desde a Floresta Negra até as Colunas de Hércules, e depois na América e na África, nutriram suas inteligências com esse vigoroso alimento durante mais de mil anos. Mesmo os orientais, indianos, russos, árabes, chineses, têm aprendido a admirá-los. Mas nós nos esquecemos deles. Não é preciso tamanha complicação, dissemos. Bastam-nos os resultados, as consequências, a vida prática não tolera tanta concentração, tanta espera, tanto treinamento. O mundo ocidental, vem, há mais de um século, substituindo gradualmente os autores antigos por manuais, mais adaptados ao gosto moderno, menos necessitados de explicações, mais claros ao nosso entendimento destreinado e, por isso mesmo, menos clássicos. Antiga ciência da moral, com suas profundidades filosóficas, enfada nossos espíritos inclinados à ação política rápida e eficiente, jamais refletida. Preferimos os panfletos de ideólogos, que não perdem nosso tempo em discussões abstratas e nos dizem concretamente o que fazer. Não por acaso, século XX, tempo de triunfo das ideologias, foi palco dos maiores genocídios da história. Hoje não damos mais platão a nossos universitários, pois lhes é incompreensível, mas já não podemos substituí-lo por Marx, já que mesmo isto parece estar muito acima de suas forças. Restam-lhes os almanacs, blockbusters, gesticular e grumir. O contexto é este, trevas e ranger de dentes, Sendo assim, a proposta desta coleção não é apenas republicar, pela milionésima vez, os livros imortais, que devem ser republicados dez milhões de vezes. É também oferecer o aparato necessário para que os clássicos compram sua função de ser mais que livros. Queremos ressuscitá-los, pô-los diante do leitor, convidá-los a falar a língua de seus novos alunos. Por isso eles vêm traduzidos no português mais vivo, mais brasileiro, mais límpido e elegante, e não no dialecto.